Secretaria Estadual de Saúde decide antecipar o calendário de vacinação da gripe nos postos de saúde da Grande São Paulo. O medo do vírus H1N1 já provoca corrida pela vacina nas clínicas particulares em São Paulo. Nesta clínica de imunização na região dos Jardins, mil doses da vacina da gripe acabaram em poucas horas. A procura foi tão intensa que teve até congestionamento em frente ao prédio. Você vai levar aqui qualquer pessoa entre 3 a 4 horas. Ela tem um ano, nunca tomou nenhuma vacina e eu não sei, a gente vai para o interior, porque eu sei que no interior está tendo. Antes cheguei aqui 10 para as 9. Agora meio dia. Estou aí esperando. Esta outra clínica no Brooklyn tinha recebido reforço nas doses e até o começo da tarde ainda tinha vacinas disponíveis. Mas a fila chegava até a calçada. Muita gente que chegava lá vinha de outras tentativas. Essa é a segunda. E lá na primeira? Hoje acabou. Ontem tinha, mas hoje a hora que eu liguei e fui lá não tinha mais. A dose custa em média 120 reais. Só este ano o vírus H1N1 foi responsável por 38 mortes no estado de São Paulo. É preocupação na escola, porque a escola dele já tem 3 casos de H1N1. A Secretaria Estadual de Saúde anunciou hoje que vai antecipar o calendário de vacinação da gripe nos postos de saúde dos municípios da Grande São Paulo, incluindo a capital. A vacinação vai acontecer de acordo com um cronograma que foi especialmente montado este ano. Mas apesar das mudanças, a Secretaria faz um alerta. Não é preciso correr para os postos. Nós iremos atender a todos os grupos prioritários de modo escalonado. As vacinas estão acabando de chegar esta semana e a população que será vacinada ou as pessoas que residem nos municípios da Grande São Paulo. Por quê? Porque mais da metade dos casos de ocorrência da doença pelo H1N1 e dos óbitos estão concentrados, a maior parte, nos municípios da Grande São Paulo. A expectativa é de vacinar 3 milhões e meio de pessoas na Grande São Paulo. A vacinação vai começar pelos profissionais de saúde. Na semana seguinte, receberão as doses crianças menores de 5 anos, grávidas e idosos. E, na sequência, pessoas com doenças crônicas. A vacina de 2016 combate os três principais vírus da gripe, o H1N1, o H3N2 e o tipo B. Não há estudos que apontam que esse vírus sofreu uma mutação. É o nosso velho conhecido, a cepa pós-pandêmica de 2009. Mas o que se observou é que nós tivemos uma antecipação da sua circulação agora, no início do ano, logo no final do verão.